Oi gente, tudo bem? Vim aqui gravar um vídeo pra vocês, faz tempo hein, que eu não apareço, tô sumida do canal, aí hoje eu me empolguei, embora não esteja parecendo empolgada porque eu tô bem cansada, mas eu tô sim empolgada pra falar com vocês. Mas antes eu queria fazer duas considerações, a primeira é pra vocês se inscreverem no canal, tem um botão aqui inscreva-se e tem um botão que é um joinha pra cima, então clica nesse botão, tá? E a segunda coisa é, essa é a minha experiência, eu não tenho, eu não posso dizer que eu sou a dona da verdade, cada um aí usa o que quiser, usa o produto que quiser, mas eu quero contar o que aconteceu comigo pra passar pra vocês a minha experiência, tá? Sobre aí os desodorantes, como vocês viram no título não deu muito certo pra mim, então é, bom, vamos lá, deixa eu contar a saga do desodorante. Eu tô na saga do desodorante sem alumínio há muito tempo e eu não consegui até agora achar um desodorante que segurasse o meu cheiro. Pode ser, sim, que eu seja uma pessoa muito problemática, tá? Gente, eu não sou fedida porque eu passo desodorante, porque eu me cuido, mas assim, até se eu dormir sem desodorante eu acordo com um suorzinho que me incomoda. E assim, gente, eu já vi muita gente falando assim, ah, esse tipo de suor é de gente problemática. Não é de gente problemática, gente que tem problema de saúde porque eu não tenho nada e eu sempre tive cheiro forte desde que eu, né, entrei na adolescência. E na pandemia eu fiquei meses tentando fazer a transição usando até... Ai, caramba, eu esqueci o nome, aquele azulzinho. Eu vou pôr aqui na tela que eu esqueci o nome. Eu usei ele porque a gente tava em pandemia e eu falei, ah, tá tudo bem, né, se eu ficar com cheirinho ruim eu tô em casa, vou lá e tomo banho. Não rolou, não rolou, então eu vou contar pra vocês, tá? O primeiro desodorante que eu comprei foi um que eu não tenho mais a embalagem aqui. Eu fui numa perfumaria, tipo perfumarias aqui de São Paulo e vi o desodorante lá, tava falando que era zero alumínio, aí eu comprei e comecei a usar e não deu certo. Rapidinho, eu já ficava com um cheirinho estranho, aí eu pensei, putz, meu, pode ser que eu seja o problema, né, não é o desodorante, pode ser que eu... É isso, né, pode ser que o desodorante é fraco, tal, vou comprar outros. E tentei, gente, fiquei com aquele desodorante e o azulzinho, que eu esqueci o nome que tá aqui na tela, o trequinho azul lá, que as pessoas falavam, ah, usa ele, usa o trequinho azul e o desodorante de alumínio que vai dar certo. Não deu. Eu fiquei meses tentando fazer a transição, meses sem usar o desodorante comum e não deu certo. Aí o que eu fiz? Eu doei, joguei fora, não sei, fiz alguma coisa porque eu falei, meu, não tá dando certo pra mim, mas eu não queria desistir, né, da saga de encontrar um desodorante. Aí eu fui em outro lugar, acho que na farmácia mesmo, tipo, farmácias aqui de São Paulo, sabe, são as farmácias. Eu fui e comprei esse aqui, ó, que é um que chama desodorante natural, saúde e proteção, olha só, eu não sei a marca, não sei, não sei qual que é a marca. Desodorante natural Suavitex, acho que é isso a marca. Aí fala que ele é cruelty free, nossa, é difícil falar essa palavra cruelty free. Não tem parabéns, não tem sulfato, é um produto vegano e não tem alumínio, porque eu queria o quê? O tal do sem alumínio, que é o que dizem que faz mal pro corpo, né? Não segurou, de jeito nenhum. Como falei, na farmácia, eu acho que eu paguei uns R$17, R$20 no máximo nesse aqui. Ele é um spray, tipo uma aguinha. Ó, a mesma coisa, eu tentei, não rolou pra mim. Gente, eu tô falando de meses, tá? Eu fiquei tentando dois meses fazer essa transição sem desodorante, só com esses daqui e realmente ficava com, nos dias de calor assim, eu fico com um cheirinho mais forte. Aí peguei e falei, ah, eu vou comprar então um que é bem famoso, várias pessoas estão usando, que é esse aqui da Positiva, ó. Meu, a embalagem é linda, o produto é perfeito, ele tem, ele é assim, ó, tipo um rolonzinho daqueles que vai subindo, tá vendo? Eu vi várias pessoas falando desse, eu falei, ah, vou testar. Bom, ele é melhor que o outro, que aquele outro lá que eu mostrei agora, mas assim, também não teve jeito, ele não segurou do jeito que eu imaginei, que ia segurar o cheiro. Está muito, muito, muito calor, fica um cheirinho ruim ainda. E aí eu comecei a compartilhar esse negócio do desodorante, recebi várias dicas, que tem até aquele desodorante que é um cristal, que ele demora um ano para acabar. Eu ainda não testei o de cristal, para ser sincera, eu só... que ele quebra fácil, né, tipo um vidro, um cristal, eu só vou testar mais dois, tá? Que é esse de cristal aí, eu ainda não comprei, então se alguém comprou e não deu certo, já me avisa, porque eu posso nem comprar, entendeu? E não gastar meu dinheiro, e infelizmente ter que voltar para o desodorante com alumínio. E aí, eu contando, né, dessa saga, as pessoas me falaram desse, e de um outro, de uma outra marca, aí eu... que eu ainda não comprei, tá? Da mesma forma que para mim também não deu certo usar o shampoo e o condicionador em barra, tá? Eu comprei aquele da Uzi Bob, que é a marca que mais... que é mais impactada por ele. Não rolou também, meu cabelo ficou bem ruim, meu cabelo... Eu comprei um que é especializado em cachos mesmo, ele é para quem tem cabelo cacheado, e aí ele dava uma orientação, né, para você não esfregar ele direto na cabeça, por causa dos cachos, porque senão faz muita fricção, e a fricção dá frizz e tudo. Aí eu tentei de outro jeito, colocando ele na mão, vi vários tutoriais de blogueira, e para mim não rolou nem o shampoo, nem o condicionador, e nem usar ele como creme. Meu cabelo ficou muito, 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 muito feio, muito ressecado, cheio de frizz. Então, aí eu acabei doando para uma amiga que só usa esse, né, e falei para ela, até ela falou, ah, eu só uso esse, eu gosto desse e tal. Eu falei, olha, então amiga, pega para você, porque eu não quero e dei, doei, tá? Aí, eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, ah, você já comprou aquele Ban? Que é um desodorante famoso gringo, né, e ela falou, ah, ele não acaba nunca, ele é muito bom e tal, e ele tem alumínio sim, tá, gente, mas ele parece que, sei lá, que ele é melhor por algum motivo, e aí ela falou, ela falou, ah, não acaba nunca, deixa eu ver se tem alumínio. Tem, tem alumínio, esse aqui, ó, o Ban, aí, comprei o Ban, ele é um pouco mais caro, né, do que os outros, acho que foi R$39,00 ou R$35,00, ele é um pouquinho mais caro do que, nossa, gente, é difícil você maquiar olhando, difícil fazer isso no celular, nem, tô com medo de sair daqui igual uma palhaça, vou abrir o meu espelhinho. E aí, eu peguei esse Ban aí e, é, comprei ele na farmácia aqui perto de casa, né, com a maior expectativa e, gente, não segura, não adianta. Eu queria, sim, aderir ao produto, né, mais natural, sem alumínio, mas, gente, eu não sei, eu tenho alguma coisa com esses produtos naturais que, no geral, não dá muito certo pra mim. O que que dá certo pra mim? Fazer hidratação com óleo de coco, essas coisas eu faço e funciona bem. Agora, infelizmente, nenhum desses produtos aí, é, que são naturais, não funcionaram pra mim, então, eu fiquei um pouco decepcionada. E aí, eu acabei, é, voltando pro meu desodorante de sempre, que é esse aqui, ó, que é o Intense Control Clinical, que pode ser da Rexona, da Nivea, eu acho que a Dove também tem um, é, mas eu gosto muito mais desse aqui, ó, porque tem um, que eu não sei se é o da Dove ou da Nivea, que ele é, aqui, o desodorante que sai, sai, tipo, um líquido, uma pasta, assim, que ele mostra como se fosse uma pasta de dente. Tem um monte de bolinha, a hora que você roda, sai uma pasta e mancha muito a roupa. Eu não sei porquê, mas esses desodorantes, assim, que são, é, clinical, ele mancha muito a roupa, tá? Ele é antitranspirante, então, isso é meio ruim, porque o nosso corpo foi feito pra suar, né? Não era pra não suar. Só que eu não consigo, gente, eu fico fedida mesmo, real, oficial, não dá pra, não dá pra eu falar assim, ah, eu vou, eu vou, sabe, frescura, não é frescura da minha cabeça, as pessoas me cheiraram já, amigos, falei, cheira aqui, vê se eu tô pedida, as pessoas, olha, tá meio fedidinha. Então, é, pra mim, não rolou, tá? Nenhum desses desodorantes, e nem o shampoo e o condicionador. Gente, eu admiro você, eu, assim, eu sou mulher, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tô achando difícil fazer isso aqui, hein? Me maquiar olhando aqui pro treco aqui, pelo celular, as blogueiras estão de parabéns, às blogueiras ricas. E, assim, eu não ganho pra fazer publi, eu estou falando a verdade pra vocês, tá? É, eu acho que, assim, antes de você ir lá e comprar tudo de uma marca, você tem que testar se dá certo pra você. Porque, infelizmente, pra mim, nenhum deu certo. E quando eu compartilhei isso no meu Instagram, inclusive, quem quiser me seguir é Cami Ferrari Oficial, quando eu compartilhei isso no meu Instagram, eu fiquei até feliz porque um monte de gente também falou pra mim que também passava por isso, sabe? Que, tipo, não tinha achado um desodorante que funcionasse bem e que fosse natural. Muita, gente, muita. Foi um dos posts, assim, que eu acho que rendeu mais conversa com meus amigos e tal, e com as pessoas que me seguem, né? Então... Ai, não gostei dessa sobrancelha, uma ficou mais alta, outra mais baixa. Não vai ficar assim, eu tô indo pra igreja. Então, assim, se você tiver uma marca, se você for uma pessoa que transpira muito, que tem cheiro forte, de repente tem uma marca aí pra me indicar e falar, Camila, vai nessa, que essa eu indico, me fala, tá? Porque eu tô bem aberta, assim, eu queria, sabe, usar coisas mais naturais, tanto o shampoo, o condicionador, o sabonete, sabe? Mas eu não achei ainda um produto que eu conseguisse me adaptar bem e que funcionasse bem pra mim. Então, infelizmente, eu não consegui achar esse desodorante saudável e que não deixa cheiro sem alumínio. E se alguém tiver alguma dica, me fala aqui embaixo, porque eu realmente queria que desse certo. Eu não tô falando que essas marcas são ruins, eu não tô falando que não funcionam, eu estou falando que pra mim não funcionou. Para mim, Camila. Então, se pra você funciona, coloca aqui que eu tô bem disposta a testar outras marcas também, conhecer outras coisas. E é isso, gente. Porque às vezes a gente só vê as pessoas aqui na internet falando que deu certo, mas e o que dá errado? Um monte de coisa dá errado também, gente. Então, assim, a gente tem que vir aqui e falar pras pessoas não ficarem gastando seu precioso dinheiro com coisa que às vezes não vai funcionar pra elas. Bom, acho que é isso, galera. Se inscreve, tá? Vou voltar com mais conteúdos aqui de coisas que deram certo, que deram errado, mas essa, infelizmente, é o meu relato que eu tive que voltar pro desodorante tradicional. Pra mim, não rolou o desodorante natural. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!